O carrinho de gás Cara, um GTR, um roleplay aqui ia ficar legal, hein Como é que interage? Tá olhando o que? Oxi! Toma! Ai, caralho! Que isso? Ah, morreu! Barulhinho de saco! Pior que isso é realista, né cara? Soco é assim mesmo, não é aquele bel, bel Pressione Y para cumprimentar e N para ameaçar os pedestres Ah, eu vou cumprimentar a galera, né gente? Cumprimentar o pessoal, coisa mais boa, né? Fazer o bem sem olhar aqui, hein? Cara, muito real, olha as casas, as casas brasileiras Eu tenho certeza que tem casas aí que a gente já viu idênticas Vamos cumprimentar primeiro, vai, vamos cumprimentar primeiro E aí? Fala aí, de boa? Tudo bem? Bom dia, irmão E aí? Pode crer Olha por onde anda Oxi! Tô fazendo nada, cala a boca Dá licença Pra que andar tão perto de mim? Mas que porra você tá falando, mano? Pirou? Tá me tirando, mano? Sai daqui Vai arrumar pra cabeça, vacilão Porra Oh, velho Dá licença, pra que andar tão perto de mim? Toma Toma, velhote Vaza daqui Vem, velhote Vem, velhote Vem, velhote Vem, velhote Ó o doguinho Ó, não vou passar perto do doguinho não, porque eu tenho medo de machucar Ó, cara, ó a motinha Cara, isso é muito Brasil, velho Isso é muito Brasil Muito bom mesmo, cara Dá pra chamar com a roda, será? Não dá muito não Dá o caramba aí, ó E se eu passar em cima de uma pessoa, com o que que será que acontece? Sai fora, sai fora! Aqui é o Paulo, rapaai! Ó, você já sentia, viu? Eu já sentia aqui uma emoção gritando com a voz do meu, do meu alter ego Sai da rua, gordão! Sentiram, Paulo, aqui? Vou bater o cachorro, cara Não vou nem passar pra ver, que eu vou ficar com dó Sai da rua, seu palhaça! Que isso? Que isso, cara? Você acha que a polícia sai atrás de mim, velhote? Puta merda Ai, puta puta! Puta merda, velhote Meu Deus, cara! Ai! 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 Ai, meu Deus do céu! Ah, demônio! Cara, a polícia desce o churro Desce o reio, rapaz! O que é isso, cara? Como que a polícia chegou tão rápido ali em mim? Peguei uma estrela só ainda Olha a bala comendo Como que eu pego arma aqui? Como que eu pego arma aqui? Eu guiar uma boa pra nós, cara? Eu não sei O que é isso, polícia? Tem um doido aqui Boa, cara Ai! Ai, que susto! Nossa, tá muito alto, cara Porra, aí não Aí não Acabou com a experiência Que susto, cara Achei que eu era uma pessoa que morava na casa Como que eu pego arma? Tem código? Eu quero fazer código Tô nem aí Control 1 Ah, plomo Aí, ó Aí, ó Isso aqui que eu tô falando, ó É disso que eu tô falando Agora sim Até granada no negócio Eu quero usar Eu não vou ficar fazer missão agora, cara Eu quero ver como é que é a trocação do negócio Vamos de boa primeiro Vamos complementar o cara aqui E aí, meu? Qual que é, tio? Vai ficar essa ideia errada aí, mano Oxi Vacilão Vacilão, caramba Ei, parça Qual que é a tua? Qual que é a tua, filho? Amanhecer no dia Tá me tirando? Hã? Seu bosta Seu bosta Qual que é, tio? Tá quase ideia errada aí, mano Vai pra lá, vai Vai pra lá Isso, vai embora pra lá Ah! Ah, é? Pera aí, mano Faz isso não, mano E agora? Deixa eu ir aí, velho Hã? Hã? Vou deixar você ir Acabou, mano Ah, rapaz Vem, seu polícia Fiquei louco agora Vem 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 Uh, isso aqui é tudo de vingança, gente Eu vou lembrar da ação Daquilo que eles fizeram comigo mais cedo, ó Eu precisava fazer isso daqui pra começar A gameplay E aí? Isso, tem bandido Antirno aí também? Ah, caralho Só o Tito da Parafal cantando Pula agora Agora sim, caramba Agora começou a brincadeira Agora o Diz tá bem Pelo menos vai amanhecer agora Sua puta Você tá me seguindo, né? É isso, gente É eu porque tem graça aqui, né? Alô? Quem é? Ah, oi Como você tá? Vamos escutar a conversa do Gordinho Tá com medo, Gordinho? Ixi, virou a cara pra mim? Ah, porra, menor Tá virando pescoça? Pior que esse jogador aqui Esses NPCs parecem alguém, cara Da cidade da gente Sabe com quem tá mexendo, mano? Dá licença Pra que andar tão perto de mim? Mas dessa pode eu tirar em alguém Do armado do meio da rua O Gordinho nem percebeu Que ele vai tomar na bunda, né? Ele é a cara do Luqueta Vamos conversar, então? Ué, tia, tá me tirando? Calma, cara Calma, cara Filha da puta Uh Pera o meu refém agora Ai, meu Deus Não, não, não Mano, não faz nada Comigo não, pelo amor de Deus É, isso mesmo Eu falo na você e some daqui É Epa, vai com calma Ai, carai Mentirado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Entrei muito na vibe Acho que empolguei um pouco Já é, desculpa Eu acho que empolguei um pouquinho Só um pouquinho assim, ó Olha por onde anga Como é que é isso, cara? Tomando um rabo Tomando um rabo também Tentei ter um amor aqui Mas o Paulo pelo... O Paulo não O Roberto aqui vai ter uma vida sozinho mesmo Olha, tem outra igual Tem irmã gêmea, rapaz Não pode deixar procriar não Agora sim Não, vou explorar agora Só depois de bater na véia Pera aí Toma Aí, ó Pera aí Deixa eu bater na véia E nós vamos explorar o jogo Aí, ó Pera aí Esse aqui é o pai de família É o pai de família Isso daqui Relaxa aí, ó Jogo do bicho Chame no número 800 Fiado só quando meu cachorro falar Não empresta o caco Comprou ou pagou Vai Tô lendo aqui, cara Sai fora Bar do peixe Aqui na minha cidade Tem um bar do peixe Lá na minha cidade, lá Só não vou bater nele Porque o eterno raio O eterno raio somente Tá olhando o que? Tá nos nossos corações, hein Quero aí, cara Se você não pega ninguém também, hein Bom, vamos explorar Vamos explorar A combosa O que mais que a gente tem por aqui? Algum anúncio Pelo jeito ali é uma escola, hein, gente Aqui atrás desse muro aqui Ou não? É uma escola, hein Tô achando que é uma escola, hein Deixa eu pular aqui Isso aqui é uma escola, né Pela, um campinho Ó, aqui, o que será? Estacionamento E esse lugar aqui é o que? Se fodeu! Que isso? O cara é o maior vagabundo, cara O cara é o maior vagabundo, cara A luta contra o Zika não terminou Não deixa a água parada O cara dá ria aí Se fodeu lá Alguém ajuda ali Alguém ajuda ali Bateu Beleza, tia E aí? Tá me seguindo por quê? Facilita pra vocês Me deixou aqui Ah, cagou na casa, né? Isso aqui, olha o seu vagabundo agora Olha que da hora o rádio, cara Vem cá Quero fazer ela de refém, gente Quero fazer ela de refém, gente Quero fazer ela de refém, caramba Ai, caralho Parou, parou, para Parado, que é essa palavra E aí, então Como que a polícia persegue nesse jogo, será? Sujou meu carro de merda, Zeruela Fugiu meu carro de merda, Zeruela É foda Vou pausar nos vídeos Fugiu meu carro de merda, Zeruela Meu Deus do céu Tá no zigue-zague aqui, cara Não dá pra pular dentro d'água, não? Ou dentro dele? Vou tentar arrancar essa cerca aqui Ó, dá pra arrancar, dá pra arrancar Você está indo muito longe Volte agora Ah, passou da barreira O jogo volta O carro pifou, cara O carro pifou, hein, gente Colocou um tiro aqui, cara Eita O cara deu um gritinho esquisito ali Sai fora, ó O cara não desiste, cara Ixi, vai fazer casinha aqui, hein Sai da cola, ô Nossa, subiu as estrelas, hein Ah, puta merda É, pvp, gente Eu falei o negócio que fez Eu fiz uma filinha bonita ali, viu Olha ali, cara O montoeiro que eu fiz Eu vou até morrer aqui, gente Cara, me lembra eu Quando eu jogava GTA 4 Eu entrava no hospital Meu Deus do céu Acabou Vai vir muita polícia aqui, cara Cara, a bala não está chegando lá com essa arma aqui Ô, gente Será que eu vou pegar as cinco estrelas já? Eu vou morrer pro helicóptero, viado A bala não chega lá A bala não chega lá, viado Ota Morri Bom, tá bom já, né Tá bom, né Bom, tá bom, tá bom